Vamos lá, último café Espera, não se mexe Puta merda Agora será que ele pode sobreviver? Vamos achar um caminho para onde o maldito vive Determinação Uma hora para amanhecer O braço dele está todo ferrado As consultas servem para ajudar você Você simplesmente não me ouve e está tudo... Fodido Vou deixar você sozinho, Josh Está na hora de aprender Que há mais para se temer Do que a imaginação confusa de um moleque mimado e autoindulgente pode sonhar Havia tantas pessoas que se importavam com você Dispostas a ajudar Mas você sempre escolheu afastá-las E agora está sozinho É, dublagem sempre... Você bem que pelo jeito não ficará sozinho por muito tempo Você não ficará sozinho Respire fundo, Josh Respire fundo O quê? O quê? Não, não 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 Oh, não 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 De novo Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah! Fica longe de mim Não Vocês estão mortas Vocês estão mortas Cala a boca Não, não, vocês estão mortos. Não está pronto. Não, mas vão amar isso. Vão amar de novo. Eu não recebo ordens de vocês. Não podem me silvazer. Não podem mais silvazer. O tempo acabou para o Jorge. Está bem? Confio em vocês. Confio em vocês. Confio em vocês. Não, não, não. Vocês não são reais. Estavam mais sozinhas lá embaixo. Ah, eles podem mesmo. Não, não, não. Talvez o Jorge esteja se transformando, não sei. Sozinhas. Mas está com a gente agora. Ele está muito louco mesmo. Sua família. Fiquei longe de mim. Fiquei longe. Por que não salvou a gente, Josh? Eu não queria. Por que queria que a gente morresse? Eu não queria que vocês morressem. Eu juro. Não, não. Eu não tenho que agradecer você É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Porque não salvou a gente, Josh. Porque queria que a gente morresse. É difícil de acreditar que essa coisa era uma pessoa. É. Talvez um minerador. Talvez alguém que trabalhou no sanatório. Tinha tanta loucura acontecendo aqui que isso não me surpreenderia. Que tipo de loucura? Alguém estava capturando os mendigos. Prenderam todos em umas amarras. Viam umas coisas bem bizarras. Uau! Devo ter soltado eles quando a explodiu o lugar. Puta que pariu! Tá bom. Vou entrar. Vamos, ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Vamos, as palavras finais. Puta merda! Ok. Vamos, enfim. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou Só observando Esses verdinhos são mais loucos do que parecem Estão planejando Espera, calma Eu acho que ouvi alguma coisa Eu não queria obedecer vocês Eu não queria obedecer vocês Não podem mais me dizer o que fazer Eu acho que ele foi infectado Ele se transformou Não podem me dizer o que fazer É Tá bem Eu confio em vocês Confio em vocês Confio em vocês Acho que ele está viajando Josh Mike Josh Ei cara Não me bate Por favor Você estava tirado cara Estava doido Eu acho que não ia sair dessa Vamos só dar o fora daqui Josh, você tem a chave do teleférico? Sim Toma Você está vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta Vamos É É Não tem como o Josh chegar até lá Ok Se me ajudar a subir Posso voltar e avisar que estamos bem É É, boa Traz o Josh de volta por onde viemos E nos vemos no chalé Toma cuidado Você também Vamos lá seu filho da puta pirada Ele está machucado no pescoço dele Talvez Você não precisava me abater tanto cara Ah sim, me desculpe por isso cara Achei que tinha matado a Jess Eu errei Olha, ele sabe que ela não morreu De boa, só um corpo De boa, só um corpo Não, não queria Não queria que vocês morressem Talvez ele foi infectado e agora A infecção está fazendo Ele querer comer Eu não sei Não sei, sei lá Parece transformar Não sei lá Não sei lá Não, você não é Eu Não, você não é Ah não Ah não Ah não Ah無 keing Ah não Ah não Ah 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 Não sei não, hein? Uma hora é para um lado, outra hora é para o outro. Mesmo em esquerda. Ah, finalmente! É Jessica! Jéssica! É você? Nossa! Jéssica! O que aconteceu? Como você ainda está viva? Como veio parar aqui embaixo? Mike e eu estávamos dando uns amassos e... Então foi nós! O que? Eu não sei, eu não sei! Eu estava na janela em todo esse vidro e... Estava na neve e então estava se movendo tão rápido... Merda! E então eu estava aqui embaixo... Meu Deus! Pode se mexer? É! Vamos, Jéssica! Ela está bem fodida! Ela está bem fodida! Eu não sei! Eu não sei... O que é que ela não está aqui? Corre! Se bem que ela não pode correr Sacanagem Continua com ele Por favor Puta Para que lado? Puta merda Nossa, está quase amanhecido Fala 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 Olha o cheerleader Eu devia ter ficado parado e escondido Fala Fala Nossa Essa água deve estar gelada pra caralho Fala Não! Não, 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 não. Ei! 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 Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixem eu entrar! Sam! Merda! Mike! Meu Deus! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos! O que aconteceu com George? O que aconteceu com George? Pode ter alguém lá ainda. Onde? Por que ele foi pra aquele lado, pô? Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai, corre! Vai, vai, vai! O que é isso? Fica de novo! Fica de novo! Ai, merda! Não se mexe. Não mova um músculo. Fica de novo. Fica de novo,Subader. Não mede. Tudo detail. Fica de novo. Vamos! Vem, vamos! Você provavelmente empató! which ruim Oh, não é isso. Oh, não é isso. Oh, não é isso. Ah 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 Isso vai dar merda Ah 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 Não tem isso Ah Porra Que porra Ah Eu não acredito Que pariu Que pariu Uma Sacanagem Sacanagem Não tem problema Ah, é o espírito deles, agora entendi, é verdade Então você mata os espíritos Ah, sacanagem Os piores sobreviveram Na hora da morte, 4 e meia Não 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 Deixa eu ver secar Ah, meu Deus E o Sam Três mortes Mas e o O Josh O Josh foi antes da Sam Eu acho que... Não acredito que o Cris morreu. Ele era meu melhor amigo e talvez eu... Não tivemos chance. Hayden Panettiere. Ele apontou bem na minha cara, bem aqui na frente do meu nariz e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou o imbecil. Você sai com o cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas cara, esse foi o pior, de longe. Eu estava bem ali. Eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo... Ele tinha escondido, né, o Mané? Eu que sou o Mané. Não foi o suficiente. Ele estava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim. E... Eu achei que ele tinha atacado a Jetson. Eu ouvi a Jéssica. Não sei como, nem por que ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela. Talvez se eu tivesse achado ela naquela hora, né? Você vai trazer o babaca aqui? Vai dar uns chutes nele por mim? Como? O babaca, o senhor musculoso. Matt, o mal-humorado. Tem alguma coisa que a gente deva saber? Ah, não. Nada de importante, tirando... Sabe como ele basicamente me deixou pra morrer? Na maldita torre desabando aquele babaca de primeira. Josh nos ajudou, então... Merda, cara. Aquela coisa, ok? Eu acho que era o Josh que você tem que pegar o colecionável pra ele sobreviver. Mas não tenho certeza. Na próxima playthrough a gente vai descobrir. E é isso aí. Tem mais alguma coisa? Aliás, essas músicas são realmente feitas pro jogo mesmo. Porque nenhum dos meus vídeos foram bloqueados, nem nada. E é isso aí, galera. Primeiro é playthrough. Já pegamos só dois troféus, né? Tem mais 16? 16 troféus. É, na segunda playthrough eu acho que eu vou pegar tudo. Não sei. Não, não vou pegar tudo não. Porque tem uns troféus que tem que... Algumas pessoas tem que morrer. Mas na segunda playthrough, amanhã eu vou pegar todos os troféus. Eu acho que eu vou deixar todo mundo sobreviver. Certo? E daí depois... Daí na terceira playthrough eu faço todo mundo morrer. E daí não vai ter quarta playthrough porque eu vou fazer tudo que falta eu vou fazer sozinho mesmo. Daí eu publico o vídeo. Certo? Vou pular, vamos ver o que acontece. Tem alguma coisa? Nada? Tem o do bônus. Abrimos tudo. Eu quero fazer um vídeo vendo tudo isso aqui. Depois. Não agora. Então é isso aí, galera. Amanhã de novo live. 5 horas da tarde. De Brasília, né? A gente vai pra segunda playthrough. Aqui tem alguma coisa aqui. Eu não falo nada. A gente vai pra segunda playthrough com todos os colecionáveis e todo mundo sobrevivendo. Certo? E eu espero que eu possa coletar esse colecionável que eu já peguei. Senão eu vou ter que usar eles no guia. Certo? O que é isso? Nossa, eu peguei quase todas as borboletas. Eu nem sabia o que eu tava pegando. Mas enfim. Quase que eu pego o troféu de todas as borboletas. Sem nem saber o que eu tava fazendo. Certo? Então é isso aí, galera. Por hoje é só. A gente se vê amanhã. Valeu. E falou. Tchau. 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 E aí E aí